Olha o golpe! E aí beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter, bora lá mais um Scooter Vlog aqui nas ruas de Olinda, Pernambuco E hoje você vem aqui com a SH300 E eu queria falar numa coisa que galera, infelizmente é absolutamente muito, muito comum em alguns sites rolar vários golpes Eu não vou falar qual é o site não, mas é um site de classificado muito famoso E não é culpa do site né galera, é culpa infelizmente do pessoal aí que tem uma má índole em relação a tentar enganar outras pessoas né Mas nesse vídeo eu vou falar porque o inscrito ele me mandou, eu não vou mostrar nem o print dele porque às vezes é muito ruim isso né Mas ele não caiu, graças a Deus ele não caiu nesse golpe, mas por isso que ele me mandou E aí ele pegou e fez assim, Rafael dá uma olhada aí, olha o que eu achei Cara, o cara tinha, eu vou contar esses dois golpes tá, foram dois situações Um foi até com meu brother Paik, vou mandar um abraço pro meu brother Paik, ele também alertou o cara lá Essa daí o cara mandou dizendo que ele tinha achado Esse golpe é bom, é muito velho velho Ele até tinha achado uma PCX zero, certo? Uma PCX zero Porém, o cara estava precisando vender ela um gente Ele era funcionário da Honda Tinha ganho essa moto em uma premiação de vendas E estava querendo vender essa PCX por 9 mil reais E aí o cara me perguntou, e aí Rafael, será que vale a pena e tal? Tô meio desconfiado, eu fiz velho, você está meio desconfiado? Desconfie 100% porque isso é golpe É claro que isso é golpe Galera, uma PCX hoje vai estar aí na média em torno de 14,5, 15 mil reais, certo? 15 mil na PCX Você vai estar pegando ela aí, ou um pouco mais, não sei Mas como é que alguém, que até foi funcionário da Honda Ia ter vários contatos de pessoas, principalmente de outros vendedores Como é que ele ia vender por 9 mil? Um cara que está desesperado, precisando realmente do dinheiro Se ele chegar em qualquer concessionária Honda E dar uma moto por 12 mil, ele vende na hora Na hora, na hora assim, pá Porque ele ia vender por 9, não faz sentido E aí depois o cara desenrolou também a história pra ver como é O cara tinha que dar um lance de mil reais E ele já segurava a moto Então o que ia acontecer com esse cara? Ele ia perder esses mil reais Beleza? Então cuidado com esse tipo de situação aí Não adiante dinheiro Outra coisa, não passe nada seu Nada de documento Nada de carteira de motorista Nada de comprovante de res... Nada, nada, nada Não precisa, velho Se você for fazer qualquer situação O cara marca num local público Vá ou encontrar Veja ou bem Tá? Marca num local público assim Tipo, marca ao lado de uma cabine de polícia Marca num local assim Tá na frente de uma delegacia Porque se o cara for bandido Ele não vai Já vai, não vai nem lá Mas o máximo que aconteceu Você perdeu a sua viagem E pelo menos Teve um livramento aí De não ser roubado, né? Uma outra situação Aconteceu exatamente com o meu brother Paik Ele que negocia também Ele sempre está com Scooter pra vender Então ele tem Uma linha grande lá Ele também vende volts Então aconteceu Desse amigo dele Mandar uma mensagem pra ele Pra falar sobre uma ADV Que o cara estava com... O cara estava... Na realidade ele ia comprar uma ADV Estava quase tudo certo Pra comprar uma ADV Só que ia demorar dois meses Se eu não me engano, tá? É mais ou menos isso E aí o cara Pô, querendo logo Tal Apareceu uma ADV Na Bahia Por 15 mil reais 15 mil reais E aí o cara, lógico, né? Abriu os olhos Rapaz, uma ADV por 15 Quanto eu quero? Aí era a mesma historinha Se aquilo lá Não ia mandar mil reais O cara ia garantir Ia colocar num reboque Pra essa moto chegar Você acredita que essa moto ia chegar? Nunca que essa moto ia chegar Era outro golpe Por quê? Se a ADV está sendo vendida aí De 19 a 20 mil reais Onde é que o cara Ia querer vender ela por 15? Ah não Porque já estava com 600 km de rodada É óbvio que isso era golpe Entendeu? Mas a galera faz uma oferta Extremamente atrativa Pra quê? Para Tentar levar esses mil Agora imagina Se ele consegue pegar 5 pessoas dessa aí por dia É 5 pau que ele fez ali no dia E obviamente depois Que acontece o quê? Uma certa negociação Que o cara passa aí o comprovante Ele faz o quê? Ele bloqueia a galera E o cara não tem mais nem acesso E nenhuma informação Desse bandido Obviamente eles usam chips falsos Quando ele manda Manda documento falso Manda carteira de motorista Que eles dão até golpe O que é que acontece? Ele pega Muita gente ingênua Acaba mandando O documento pra ele Ele repassa aquele documento Até pra aquela pessoa Então a pessoa que Caiu num golpe Acaba ainda sendo Confundida como Um bandido E aí tem gente Que acaba fazendo Bicho Acaba com a vida De muita gente Então não passe Nenhum dado Na internet Para ninguém Às vezes O que você está falando É meio óbvio Mas galera Acontece E muito Não é pouco não Muito Então não Repassa Dado Para ninguém Beleza? E Viu algo Muito mais barato Vá desconfiar Porque infelizmente Hoje a gente está Vivenciando algo De que sentido? Todos os veículos Independente Se for carro Ou moto Está com uma Super valorização Tanto novo Quanto usado Então não faz sentido Nenhum Alguém está Vendendo algo Com um valor Muito abaixo Da tabela É óbvio Mas a gente Fala isso Achando que Ah não Ninguém vai cair Meu amigo É porque muita gente Não diz que caiu em golpe Porque as vezes Fica até envergonhado Muita gente não vai em delegacia Para denunciar E aí acaba com Que o estelionatário Se passa de De bom lá Porque nunca vai ser investigado Obviamente a polícia Também está lotada De De coisa para fazer Não vai investigar O estelionato Então galera Muito cuidado Com esse tipo de coisa Muito cuidado Com esse tipo de situação E Vamos sim embora Beleza? Então mais um Escolter Vlog Aqui para você Hoje a gente Nas ruas agora De Olinda, Pernambuco Se você não foi inscrito No canal Já se inscreve A gente tem vídeo Todos os dias E agora A gente tem Perguntas e respostas Às 19h30 Beleza? Um abraço E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau